Você tem algum hábito assim para ter cuidado com relação ao sol? Bom, eu costumo usar de vez em quando um protetor solar, né? Mas só em dias muito quentes, né? Não é frequente isso. Sim, sempre, sempre pela manhã eu uso protetor. À tarde eu renovo também, pelo menos assim no rosto. Eu costumo usar, sim. Eu acho válido a pessoa que se protege com chapéu, até mesmo com a sombrinha. O protetor solar é essencial só, nenhum outro cuidado com a pele, não. Só evito ir no sol durante a tarde, entre as duas, às quatro, ou meio pelo meio-dia. E a água, assim, é comum tu tomar álice, alguma coisa assim? O líquido eu tomo bastante, a água eu tomo bastante. Bom, Regis, e tu? Tu tem o hábito de utilizar o protetor solar? Bom, assim, no dia a dia, não, né? A menos que eu vá fazer alguma atividade específica no sol, como cortar uma grama, correr, alguma coisa desse tipo. Mas no dia a dia, realmente, não. Quando eu vou para a piscina, assim, quando tem muito sol, sim. Mas, geralmente, no dia a dia, que não sai muito ao sol, aí eu já não uso tanto, assim. Bom, Alessandra, tu tem o hábito de usar o protetor solar? Não, para sair na rua no dia a dia não tem. Só para ir na praia. E tu tem algum hábito, assim, para evitar doenças de pele, tipo tomar água, comer verdura, essas coisas assim? Eu tomo bastante água durante o dia, como verdura no almoço, e como uma fruta, mais ou menos, durante o dia. E, assim, o que tu acha, assim, de usar chapéu e sombrinhas para se proteger contra o sol? Tu usaria? Tu acha legal? Eu acho bem interessante. Eu usaria, ainda não, eu ainda não tive coragem de usar, mas eu gostaria muito de usar, porque eu acho que é muito interessante para a pessoa se cuidar, né? Geralmente, eu sempre uso o fator 50, né? Eu tenho um de 15 também. Quando não está muito quente, eu costumo passar o de 15, mas, como ultimamente vem, né, aumentando muito a temperatura, eu uso o fator 50. E tu tem outro hábito, assim, para se proteger contra doenças de pele? Como tomar bastante líquido, comer frutas, verduras, coisas assim? A água não tomo, mas, assim, não como deveria, né, durante o dia, como os médicos até recomendam. Fruta, uma, máximo duas por dia, e verdura, não muito. E quanto, assim, a usar sombrinha e chapéu? Tu acha um método legal? Tu usarias? Olha, eu acho legal até para a própria prevenção, né, da pele, mas eu não tenho o costume de usar e não sou muito fã. Você acabou de ver como algumas pessoas se protegem contra o sol. Doenças de pele são muito comuns nessa época do ano, e a exposição excessiva ao sol é um fator que merece atenção. No verão, além das micoses, que são doenças típicas nessa época do ano, doenças relacionadas à exposição solar também são muito comuns. Bom, as doenças que começam, que aparecem mais nessa época do ano, são as micoses, que se adquirem através da umidade, pessoas que frequentam clubes, piscinas, academias, não é só a umidade da água da piscina, às vezes a própria umidade do suor já predispõe pessoas que trabalham, que ficam o dia inteiro de sapato fechado, o calor faz com que a pele fique mais úmida, isso favorece o surgimento das micoses. Mas em função do sol, também é a época do ano que a gente mais vê casos de doenças relacionadas à exposição solar, o câncer de pele, ou de sinais, lesões que aparecem na pele, que são sinais de que a pessoa está se expondo demais ao sol e que no futuro poderá vir a ter um câncer de pele. O câncer de pele pode ser dividido em dois principais grupos, e cada um deles tem características específicas. Os principais tipos de câncer de pele a gente diferencia em dois grupos. O câncer de pele pode ser uma pinta preta ou uma ferida, eu sempre digo assim, ou ele é uma pinta preta ou uma ferida vermelha. A pinta, a maioria das pessoas tem pintas. O que diferencia uma pinta comum do melanoma, que é o câncer que surge a partir? O melanoma tem a cor mais preta, ele pode surgir a partir de uma pinta que a pessoa já tinha, só que essa pinta começa a modificar, ela começa na idade adulta, claro, crescer, aumentar de tamanho, pode crescer tanto para os lados quanto para fora, ou ele se torna irregular, muda de cor. Esses são sinais de que uma pinta pode ter virado um câncer de pele. Em relação às feridas vermelhas, a gente sempre refere a pessoas que já tenham muita exposição solar, que já tenham outros sinais de que o sol danificou a pele e que começam a fazer manchas avermelhadas, geralmente no rosto ou nas costas, nos braços, nas áreas em que mais se pegou sol, começa a surgir uma casquinha ou uma casquinha mais grossa, uma ferida que não cicatriza. Cada doença de pele, sejam as micoses ou câncer de pele, necessitam de atenção e de cuidados próprios para cada uma. As doenças próprias do verão, como as micoses, elas têm um tratamento um pouco mais simples. São pomadas, cremes, medicações que se passam sobre a lesão, que vão matar o fungo, a micose é uma doença causada por um fungo, passando o remédio, mata o fungo, a micose desaparece. Enquanto que essas lesões que acontecem em função da exposição excessiva ao sol, de pessoas que pegaram sol uma vida inteira, porque o problema do câncer de pele é aquela pessoa que pegou sol a vida inteira. O efeito do sol é cumulativo. Então são lesões que se agravam, que já existiam e que se agravam nessa época do ano, aí precisa de um tratamento médico para ver, eventualmente, uma cauterização ou mesmo uma cirurgia. Além do protetor solar, roupas compridas e a ingestão de bastante água são alguns dos cuidados necessários durante o verão para evitar doenças de pele. Evitar a exposição solar e a atividade física nos horários de maior insolação para evitar danos pela radiação ultravioleta, queimaduras solares e, em consequência disso, câncer de pele. O suor em si, a atividade física, ela pode, mantendo a pele úmida, predispor o surgimento dessas micoses. Então, claro, há necessidade de se fazer atividade física, preferir horários em que a temperatura é mais agradável, que o sol está mais fraco no início da manhã, no final da tarde. E sempre quando a pessoa trabalhou, fez alguma atividade em que suou muito, o ideal é que logo após essa atividade se tome um banho e se coloque uma roupa seca. A gente está tentando mudar os hábitos de exposição solar das pessoas. Primeiro que se evite a exposição solar no horário das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Essa é uma orientação. Toda atividade que pudesse ser feita fora desse horário, preferencialmente que seja feita fora desse horário. Entendo que se fazer uma atividade nesse horário, a proteção física em primeiro lugar, ou seja, uso de roupa, usar camiseta. Tem muita gente que prefere fazer atividade física sem camiseta ou com uma roupa muito curta ou que cobre uma área muito pequena do corpo. Então, tentar cobrir mais, usar manga comprida, se possível, ou pelo menos uma manga curta, não usar menos do que isso. E a gente está tentando trazer de volta o hábito de usar chapéu e as mulheres de usar sombrinha. Além desses cuidados, uma alimentação saudável também é eficiente no combate a doenças de pele. O dano, o sol, ele danifica o nosso DNA, ou seja, ele estraga as nossas células. E o organismo tem maneiras de consertar esse estrago. E a alimentação pode ajudar a recuperação desse DNA. Então, é o que vale para as doenças cardiovasculares e todas as outras doenças. Uma alimentação rica em frutas, verduras, fibras, sais minerais, a fritura, a gordura, ela também ajuda a machucar o nosso DNA. Então, assim como prejudica para o coração, ela também vai fazer com que nossas defesas da pele, o mecanismo de reparação do DNA da nossa pele seja pior. Então, uma alimentação rica em vegetais e equilibrada. Equilibrada.